E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um game de terror e hoje vamos jogar o Ammon Observation Duty 5. Eu já trouxe aqui o 3 pra vocês, pulei o 4 e agora vamos pro 5, tá? Inclusive, vamos começar logo porque essa tela aqui tá me dando uma loucurinha já. Temos alguns níveis aqui, ó, escola, o apartamento, metrô, a casa, o supermercado e o banco. Bora no primeiro aqui, que seria a escola. Vocês já estão familiarizados, né? Esse tipo de jogo aqui a gente fica controlando a câmera e tem que reportar as anomalias. Se bobearmos, a gente perde, mano, tem que sobreviver até as 6 da matina. Tá, aqui é só lhe avisando só que começou o trabalho e tem anomalias na área, beleza. Tá, aqui é o corredor. Tá, temos uma garrafinha aqui, uma aqui, uma no final, um banco. Que quadro bizarro. Os notebooks todos abertos. Aqui todos estão abertos também, mas tem 3 ligados só. Duas garrafas. Tá. 3 cadeirinhas. Quadro bem estranho. Cara, é uns quadros muito bizarro nesse jogo, né? Mas eu gosto. Nossa, essa quadra vai me dar trabalho, mano. Nossa, temos 6 gols. 4 bolas aqui. Meu Deus. Tá. Não se esqueça de lavar as mãos, obviamente, né? Você vai no banheiro, lava a mão, por favor. Tá, tem um saco nessa mesa. Dois documentos aqui, um aqui e um aqui. Esse é o único documento escuro. Uma maçã. O monitor tá ligado. Quadro bizarro. Cara, quadro eu sempre deixo passar. É incrível. Eu não reparo muito. Ó, já começou a brotar dúvida na minha cabeça. É que eu não tenho certeza se aquilo ali tava no banco, ó. E se essa bola tava aqui no meio. Então, vamos colocar aqui, ó. Corredor. Extra Object. Não temos em português, tá? O jogo é só em inglês, mano. Fala que eu tô certo, vai. Não. Minha mente já começou a me aplicar golpes. Nossa, que quadro bizarro, meu irmão. Mas acredito que é o mesmo que tava desde o começo. Tá. Por enquanto, não tô vendo nada de diferente. Que isso, cara? Cadê, 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 cadê? Banheiro intruso. Que porra é essa? O cara segurando o abacaxi ali, pelado. O que que é isso? Primeira anomalia já não foi das melhores, né? Ai, caraca. Ai. Ô, trocou o chão aqui, hein. Cadê? Corredor. Other? Acho que é Other. O chão não era desse jeito, não. Ó, só pra vocês verem aqui, são as câmeras, né? Daí tem a presença do abismo, que é quando uma parte preta começa, tipo, tomar conta da sala. A câmera não tá funcionando, distorção, porta abrindo e fechando, objeto extra, intruso, luz estranha, né? Objeto desapareceu, se movimentou, anomalia no quadro, o outro, né? E também anomalia em monitor ou TV. Ok. Aqui é um dos piores lugares pra mim, porque por mais que eu tente decorar o que tem aqui, a sala é muito grande, velho, esse ginásio. Tá, dois sabonetes, papel higiênico tá aqui. Era só uma cadeira mesmo, né? Virada aqui, e aqui também uma cadeira só. Tá. Esse quadro era esse já? Ó, corredor. Picture anomaly. Não tenho certeza. É, o quadro já era aquele mesmo. Opa, distorção aqui no corredor, cadê? Aqui, ó. Nossa, olha que bizarro, cara. Se a pessoa não perceber isso daqui, ó, tá mal, não percebe mais nada no jogo. Ok. Retroprojetor aqui embaixo, já tava assim. Passou a primeira hora, maravilha. Só faltam mais cinco. Ó, o relógio descendo, o que que é isso? Peraí. É escritório, seria other? Ou será que eu... Ah, acho que é objeto se movendo, hein? Maluco, que bagulho estranho. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Objective movement. Aí, arrumamos anomalia aqui. Vocês não sentem que esse tipo de jogo começa a te enganar depois de um tempo? Você começa a se questionar. Será que eu tô certo naquilo ali? Será que era assim mesmo? Será que tinha um saco aqui? Ih, tinha, tinha, tinha. Tinha! Opa, aqui. Não tinha duas pastas. Cadê? Office. Extra object. Mais uma anomalia. Aqui não tinha dois. Vamos lá, Jim. Extra object também. Veja, vamos dar uma olhada no resto. Era um por banco. Aê! Não, não, não. Não precisa reportar nada, não. Não aparecendo mais nenhum ser humano com abacaxi segurando ali. Tá bom. O corredor tem muito detalhe. Ele tem muito objeto no chão, tá vendo? E aqui em cima também. Aí é muita coisa pra você prestar atenção. Quadro tá igual, quadro está idêntico. Opa! A porta tá fechando, filho. Cadê? Dando uma porrada dessa também. Se não ouviu, o cara tá maluco. Tá, uma mulher correndo, nadador, golfe, o cara se alongando, bicicleta e musculação. Eu tô tentando me enganar como se eu fosse lembrar essa ordem depois. Opa! Não tinha essa luz ali no retroprojetor. Cadê classe 1? Anomalia de luz. Boa! Mais uma pra nossa conta, hein? O chão não era assim não, hein? O chão dessa sala não era assim. Se eu não me engano, era mais escuro. E o piso era um pouco maior também. É isso? Ah! Ai, ai, ai. Minha cabeça ainda tá boa. Certo. Quatro bolas aqui sempre, né? Nossa, o maluco ali. Peraí, peraí, peraí. Corredor. Cadê? 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 O cara é grande, hein? Olha o altura do cara. Não dá nem pra ver a cabeça dele aqui, ó. Tá cortando no batente. Some, some, irmão. Some, vai, vai, vai. Segundo aí intruso que apareceu já. Que isso? Que porra é essa, meu irmão? Nossa, esse maluco aí me deu calafrio. Que isso? Opa, sumiu o papel higiênico. Como é que o cara vai limpar a bosta depois, pô? Como que ele vai conseguir limpar a bunda? Não dá. O louco, o peladão aqui. Vai, 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 vai. Deixa eu reportar outra anomalia. Cadê? 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 Classroom 1. Não, 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 não. Some, some da minha sala, irmão. Caraca, tá parecendo intruso demais. Vocês repararam alguma coisa que eu não reparei? Manda energia que eu consigo sentir a energia de vocês. E escreve também no comentário aí. Esse quadro mudou? Será que eu tô imaginando coisa? Eu tô achando que esse quadro não era assim. Não, ele era assim, já. Eu que tô viajando mesmo. Esse quadro mudou? Esse sim mudou. Miga da migué, não. Cadê? 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 Aqui, a Picture Anomaly. Não era assim desse jeito, não. Esse não adianta querer me enganar. Falei, ó. Mais uma anomalia pra nossa conta. O monitor não tinha tanta coisa escrita assim, não. Cadê? Classe 1. Aqui, ó. Anomalia no monitor. Ele já tava ligado, mas não tinha tanta palavra assim, não. É uma emergência. Estamos recebendo muitas anomalias. Sai fora essa mensagem da minha tela. Aqui no banheiro. Cadê? Cadê o banheiro? Picture. Não era assim o quadro. Essa sala eu acho que tá normal, mas tem muita anomalia. Tá, pelo menos no banheiro a gente conseguiu arrumar. Cara, deve ter alguma parada aqui que eu não tô percebendo nesse corredor. Cadê? Aqui, ó. Corredor. Objetos. Objeto moveu. Vamos no chute nesse daqui. É, o chute não deu certo, galera. Falava que era muitas anomalias, mas eu só consegui achar aquela lá da foto. 4h14 já, hein? Chegando perto do fim do nosso turno. Não, mano. Não vi mais nada, cara. Meu, eu juro que eu não vi nada, gente. Nada mesmo. Vamos tentar mais uma vez, pô. Que isso? Opa, monitor. Cadê? Aqui é o escritório. Mandar bala. Ia ser muito bom se eu tivesse passado de primeira, né? Mas até que sobrevivemos bastante. Foi até 4h30 da manhã, mano. Até que duramos bastante. Opa. Banheiro, cadê? Aqui, ó. Sumiu o papel higiênico. E eu tô achando que o corredor tá dando um pouquinho de distorção. Tá, tá dando distorção, sim. É. É que tava bem mais devagarzinho do que da primeira vez. Por isso que dá enganada. Opa. Objeto extra aqui no corredor. Essa paradinha não tinha aqui. Uma e meia da manhã. Aqui não tá faltando uma cesta? Cadê? Tinha uma dessa aqui, não tinha? Ou não? Tinha? Essa anomalia aí tava gigantesca pra gente ver. Sumiu uma cadeira aqui. Cadê? Office. Objeto desapareceu. Que era três cadeiras, hein? Vamos lá, vamos lá. Se eu estiver um pouco quieto é porque eu tô prestando muita atenção. Ah, peladão do banheiro. Meu Deus do céu. Você gosta do abacaxi, meu irmão? Meu Deus. Ai, caraca. Bom, que bom que ele tá com abacaxi ainda, né, gente? Menos mal. Essa anomalia de luz me pega um pouco porque às vezes o lugar tá meio iluminado. Eu não reparei antes. Aí eu fico, mas será que essa luz já estava assim antes? Sumiu o saco que tava naquela cadeira ali. Cadê? Classroom 1, né? Aqui, ó. O que tava aqui na frente. Temos o alerta do Skinny Prince no ginásio. Tem que reportar como intruso. Beleza, mas eu não posso ir lá. Tô aqui, ó. Jim, intruso. Eu nem sei quem que é o Skinny Prince, mas na câmera avisou que a gente não pode abrir ela. Tem que só reportar. Senão perde na hora já. Parece que tá tendo uma leve distortion aqui. Ou não? Ou é engano meu? Ah, e mudou o quadro. Peraí, peraí, peraí. Picture anomaly. Que susto do caramba, meu irmão! De novo, você cara com as perninhas de peso. As perninhas de peso de academia. Cadê? 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 Escritório. Não sei o que você tá falando, nem quero saber. Vaza, vaza, vaza. Pelo amor de Deus. Nossa, esse cara da... Ah! Você fica agoniado. Ainda mais que ele não cala a boca. Três da matina. Estamos chegando perto da hora que eu perdi. Estou vendo uma anomalia de luz aqui? Ou é coisa da minha cabeça? Vamos aqui reportar. Não sei se tava tão iluminado aqui embaixo. É, coisa da minha cabeça. Objeto repetido ali. Cadê? Office. Extra object. Objeto. Eu acho que isso daqui nunca vai mudar, não. Eu que imaginei que poderia acontecer alguma mudança ali, mas pelo jeito não. Esse bagulho já era atrás dos bancos? É... Ele passa a impressão que tá em cima, né? Mas é atrás. A rede tá pra cima. Cadê, Jim? Essa rede aqui tava bem mais pra baixo. E ela continua levantando, ó. Ah, eu acho que é distorção, então. Porque tá vendo? Ela tá saindo pra fora, ó. Do lugar já. Me diz que é distorção. Só ver aqui, não tem mais nada. Banheirão tá de boa. Aqui também. Cadeira aqui. É só uma cadeira em cada, né? Ao contrário. Opa! Classroom 2. Monitorzinho aqui, ó. Tá meio estranho, hein? Tá baixando o vírus aí. Tá indo o vírus pro PC. Opa! Opa! Porta aberta. Cadê? Essa porta aqui não estava aberta, não. Opa! Porta não estava fechada, não. Cadê? Aqui. Aqui estava aberta. Pode abrir de novo, por favor. Estamos perto da hora que eu perdi, hein? Opa! Essa bola não estava aqui. Jim! Extra! Pode ser extra? Pode ser movimento? Vamos torcer pra ser extra. Agora... Era isso mesmo. Cadeira se mexeu? Cadê? Classroom 1. Aqui. Tem alguma coisa olhando pra mim, não quero nem imaginar o que que é. Virou a cadeira bem para a câmera, né? Dessa vez está parecendo menos intruso que da primeira Opa, mudou aqui em cima Aqui a Jean é picture, né? E agora, às vezes o cara da academia Marombado com os pesos Tem um cara empurrando uma moça na cadeira de rosas Beleza Opa, objeto extra Cadê? Aqui, bagulhinho no banco Bolinha continua às quatro, né? Aqui também está normal Já bati meu recorde, hein? Opa, mudou o chão Cadê? Corredor Ficou até mais bonito o chão com esse azulejo aqui, hein? Esse azulejo não é esse piso? Tenho que falar que ele ficou mais bonito Essa rede não está menor? Parece que ela está menor agora, em vez de estar... Naquela hora ela estava maior, né? Agora parece que ela está diminuindo Espera aí Tentar mandar um outro Mas acho que não Acho que é o tamanho dela normal mesmo Quadro mexeu aqui Mexeu não, mudou? Aqui Picture anomaly Não era bizarro desse jeito Estamos na última hora, galera Meu Deus Estou quase completando uma hora de trabalho Seis horas de trabalho Olha o relógio aqui se mexendo Cadê? Office Objeto se mexendo O relógio está derretendo A cola dele é que está derretendo Opa, mexeu o quadro Mexeu não, mudou o quadro aqui Cadê? Picture Esse quadro aqui, ó Já vamos para a próxima sala Esse é o momento crucial do jogo A última meia hora Não posso bobear em nada Essa meia hora Vai parecer que são Seis horas Opa O maluquinho ali no corredor Cadê o intruso? Senhor, por favor Se retire do ambiente Aí, caraca Vamos lá 5 e 36 Mudou o quadro Aqui dessa menina Não era assim Nossa, meu pescoço está travado já Tanta tensão que eu estou vendo isso daqui Falta 10 minutos 9 minutos Meu Deus 9 minutos Fala que não vai dar ruim Por favor As bolas se mexendo aqui Cadê? Jim Object movements Ó, as bolas estão quase chegando no outro gol Ali 4 minutos 4 minutos Monitor aqui na sala 1 Aqui, ó Mais uma anomalia Nossa, que tenso esse relógio batendo no final Consegui de segunda, hein? Caraca Acho que é a primeira vez que eu consigo passar uma fase rápida De um jogo desse estilo aqui Nossa senhora Você pegou alguma coisa Alguma anomalia Que eu não consegui ver? Coloca nos comentários Tá o tempo E o que que foi Ó, aqui, ó Parabéns O seu turno acabou Você arrumou 28 anomalias Caraca Foi bastante, mano Temos ainda aqui, ó 5 níveis pra gente jogar Apartamento Metrô Casa Mercado E o banco Comenta aí qual que é o próximo nível Que você quer que eu jogue, tá? Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal, tá? Se puder, compartilha também Tamo junto, galera Valeu Até o próximo vídeo E Falou